E aí pessoal, aqui é o Night Cell, bem-vindos a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz na versão de testes, ou seja, o Sky Beta aqui do canal Night Cell Games. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar trazendo para vocês imagens e informações do próximo evento que a gente vai ter, eu imagino que seja após o evento Dias de Cores de 2023. Lembrando que esses eventos estão sendo testados aqui no Sky Beta, então a gente ainda não tem a versão final deles aqui para mostrar para vocês, é a primeira versão de teste desses eventos. E além disso, pessoal, a gente não tem as datas oficiais anunciadas de quando esses eventos chegarão de fato no Sky Global. Esse evento, pessoal, se chama Dias de Música, ou Dias de Músicas no plural, a gente não sabe ainda exatamente a tradução, Mas aqui no ar a gente consegue ver que temos, então, o espírito guia da temporada da Performance, que foi quando abriu o Hall da Harmonia, lá na Aldeia dos Sonhos, para a gente tocar todos os instrumentos musicais do Sky. E lembra que no passado, quando se encerrou essa temporada e surgiu o Hall da Harmonia, a gente tinha os espíritos da temporada da Performance, né, interagindo com a gente e teve alguns instrumentos disponíveis para a gente comprar. Então, vamos ver onde e como vai ser o evento Dias de Música. Então, como a gente pode ver, chegamos aqui no Salão da Harmonia, só que, ao invés dos espíritos da Performance, nós também temos os espíritos da temporada do Ritmo, pessoal, que estão aqui na forma de espíritos... Não é viajantes, porque, né, eles não vão ficar somente durante um final de semana, eles vão ficar durante o evento inteiro. Mas lembra que aconteceu com os espíritos da temporada da União, um tempo atrás, que eles vieram, 4 deles, ao mesmo tempo, para a gente pegar os seus itens? Então, dessa mesma forma aqui, pessoal, a gente vai poder estar pegando as expressões, uma benção, a expressão nível 2, um coração, a máscara... Aumentar, então, o nosso nível de voo com as... Gente, eu me desconcentrei para falar o que eu ia falar de tão alto que está essa música, esse batuque, esse barulho, meu Deus do céu. Deixa eu baixar aqui. Pronto, acho que agora eu consegui, eu consegui me concentrar, não estava nem conseguindo falar, meu Deus do céu. Mas, então, a gente vai poder pegar todos os níveis de expressões, os itens, com esses espíritos. O xilofone está lá em cima, como vocês podem ver. Além disso, temos um outro espírito da temporada do Ritmo, que está onde? Ele está lá em cima, eu acho. Ah, não, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Então, aqui a gente consegue estar pegando também as expressões nível 1, nível 2, uma benção, o penteado, a máscara, um coração, uma luz alada acendida para a gente subir nosso nível de voo. E o instrumento lá em cima, que é o piano, pessoal. Além disso, por enquanto, a gente consegue pegar os tickets do evento, como eu falei para vocês no vídeo de quarta-feira. Os próximos eventos agora no Sky, os itens novos a gente vai conseguir com tickets. Só que eu não estou conseguindo parar para pegar aqui em cima. Isso é tudo provisório, ainda é um trabalho em andamento. A TGC não finalizou como que a gente vai conseguir esses tickets em cada um desses eventos. Então, acho que por enquanto é só a fim de testes. Mas, conversando com o espírito, guia do Salão da Harmonia, a gente vai poder desbloquear, então, aqui uma benção, que vai dar algum fetiche aleatório para a gente. Em seguida, mais uma benção. Como vocês podem ver, tem as partituras aqui da temporada da performance que eu nem peguei ainda do Hall da Harmonia. E aí, lá em cima, então, a gente vai poder pegar, por 53 tickets normal, um saxofone. Ou seja, é um instrumento que todo mundo vai conseguir pegar sem dinheiro real, digamos assim, somente com o dinheiro do jogo, que são os tickets. E lá em cima, um novo chapéu, que é um penteado por 9 tickets. Como se chama esse ticket? Isso aqui eu já li pra vocês na semana passada, né? Que agora nós temos eventos especiais e ganho tickets participando desses eventos especiais para trocar por roupas, acessórios ou bençãos limitadas. Os tickets são utilizados, né? Como eu acabei de falar pra essa finalidade, estão escondidos aí à vista pelos reinos de Sky. Os tickets irão expirar assim que o evento concluir. E lembre-se de gastar todos os tickets antes do evento terminar. Então, com os tickets do evento Dia de Música, a gente vai conseguir, então, um item novo, que é um saxofone. E também um penteado. Que eu acho que eu acabei de pegar aqui com as bênçãos do espírito. Daqui a pouquinho eu vejo se eu consigo investir pra mostrar pra vocês. E, além disso, nós temos aqui um instrumento novo pra estar comprando com dinheiro real. que é um violino, galera. Então, finalmente, depois de três anos e meio que a gente tá pedindo um violino pro Sky. Finalmente, a TGC vai implementar um violino pra gente, pessoal. Ele tá de graça aqui no Sky Beta, porque a gente tá testando, né? Mas, a gente não sabe ainda quanto que ele vai custar por dinheiro real no Sky Global. Vamos dar uma olhadinha como é a aparência do violino. E aí, daqui a pouquinho eu mostro se ele tem algum som já implementado. Ou como é a animação enquanto a gente toca ele. A gente consegue ver, então, que ele é assim, meio preto, avermelhado, com o símbolo aqui do Hall da Harmonia, né? Que é essa clave de Sol. E ele tá muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Eu gostei bastante do violino. Espero que não seja muito caro, né, pessoal? Eu acho que ainda não tem notas musicais implementadas. Mas, como aqui tá muito barulhento, depois eu vou lá no lar pra mostrar pra vocês, beleza? Eu acho que houve um símbolo pra pegar feitiços do evento. Tô doido. Era um símbolo pra acender a vela aqui do banquinho. Então, onde será que a gente pega os feitiços? Deve ter no barquinho do Dorminhoco lá no lar, né, pessoal? E aqui em cima, então, a gente tem mais dois espíritos visitando. Espíritos visitantes. Espíritos, que são da temporada da Gratidão, que foi a primeira temporada de Skyline em 2019. Que também trazem instrumentos musicais, que é o dançarino saltitante. Que traz um sino pequeno, né? Nas costas do espírito, é um sino grande. Mas ele não é tão grande em comparação ao outro sino. E, além disso, também temos aqui um outro espírito da temporada da Gratidão. Vamos conversar com ele pra ver qual que é. Que é o Xamã Acolhedor. Que ele traz um sino bem grandão. Então, como é um evento focado em música, são quatro espíritos que estarão visitando. De dois deles da mesma temporada, mas de duas temporadas diferentes. E são espíritos que trazem aí instrumentos musicais pra gente. Então, vamos lá pro lar, pra ver se eu consigo pegar os feitiços do saxofone. Pra mostrar pra vocês. E desse chapéu que a gente vai conseguir por tickets. Ou seja, todo mundo vai conseguir o chapéu. E todo mundo vai conseguir o saxofone, pessoal. E aí, depois a gente volta lá pro hall da harmonia. Porque tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Então, aqui no lado direito não tem feitiços. De saxofone do chapéu. Aqui na parte do meio também não. Será que a TGC deu os feitiços pra todo mundo testar já? Vamos dar uma procurada aqui no lado direito, pessoal. Se vocês encontrarem, antes do que eu, deixe aí na seção de comentários. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Por enquanto, eu não vi ainda o feitiço do chapéu e nem do saxofone. Mas eu sei que tem. Pois é. Não encontrei. Eu acho que eu vou voltar lá pro hall da harmonia. Pra ver se eu encontro algum lugar que a gente consiga estar pegando esses feitiços. Mas, por enquanto, não encontrei, viu? Aqui no meu inventário de feitiços. Tá, vamos voltar então lá pro hall da harmonia. E ver se a gente encontra esses feitiços então pra mostrar pra vocês. Nossa, que rápido que a gente tá se teletransportando pra cá. Estou surpreso. Ai, deve ser aqui no lado direito. Ô, Nights at all games. Ô, meu Deus do céu. Tá, então aqui tem feitiço de todos os instrumentos pagos por dinheiro real, que a gente consegue comprar no hall da harmonia, que é essa harpa. Tem feitiço do violão, que é pago por dinheiro real também. Tem desse hang também. Do violão, e aí do saxofone e depois do chapéu, que é um feitiço de penteado, ou seja, a gente não consegue estar combinando esses penteados diferentes com esse chapéu. E vamos lá no lar, porque tá muito barulhento aqui, meu Deus do céu. Bom, chegamos no lar. Vamos aqui no cantinho então. Primeiro deixa eu mostrar o violino pra vocês, né? Então mais uma vez o violino aqui, ele tá mais iluminado. A gente consegue ver, né, que ele tem o detalhe em vermelho, a parte onde apoia o queixo. Tem esses detalhes em dourado na parte de cima, onde ajusta as cordas. Ele tem quatro cordas. Ele parece meio azulado com detalhes em dourado e vermelho, né? E eu acho que não tem ainda notas musicais implementadas nele, viu? Ele fez o som da guitarra, como vocês puderem escutar. E a parte do arco tá flutuando, então assim, a animação inclusive ainda... Nossa, tá muito baixo, né? Porque eu baixei o som. Porque tava muito barulhento lá no hall da harmonia. Deixa eu tentar aumentar o som aqui pra vocês. Ah, então por enquanto ainda é o som da guitarra, pessoal. Mas a gente pode ver que ele tem o símbolo de sustentar as notas musicais, né? Bom, vamos achar os feitiços então agora do saxofone e do chapéu, que a gente vai conseguir por tickets de evento, ó. Então aqui tem o feitiço da harpa, o feitiço do violino. Aqui o feitiço do chapéu, que é um penteado. Então a gente não consegue tá combinando penteados com esse chapéu. Ele substitui o nosso penteado completo. Mas olha, tá muito bonitinho. Como é que o Lupe falou hoje em manhã? Parece o chapéu das paquitas da Xuxa, né? Então tá muito legal, muito legal mesmo. Adorei esse chapéu. E baratinho, né? Nove tickets. Agora tem que ver quanto tempo a gente vai demorar pra conseguir esses nove tickets durante o evento. E agora então o feitiço do saxofone. Nossa, ele é muito bonito. Muito bonito. Tem os detalhes em dourado. Ele é todo branco. Também tem esse detalhe aqui com nota musical. E eu acho que também muito provavelmente não deve ter ainda notas musicais implementadas nele. E ele também tem o símbolo de sustentar notas musicais. Ele tá sem som nenhum. Conforme a gente vai clicando. Mas a gente consegue ver o nosso Sky Kid fazendo as animações enquanto a gente toca, né? As animações tocando saxofone também, bonitinhas. Bom, vamos voltar lá pro Hall da Harmonia, porque ainda tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Então aqui no Hall da Harmonia, pessoal, subindo aqui no segundo andar. A gente vai em direção àquela parte onde a muralista... Nossa, olha o barulho que já tá aqui. Deixa eu abaixar esse som, meu Deus do céu. Então aqui a gente tem algo que eu não sei direito como se chama, mas a galera tá chamando de sequenciador. Aqui então a gente tem quatro instrumentos musicais, ou som de quatro instrumentos musicais. Um dele é um piano. O segundo é um baixo. Depois a gente tem o tambor. Em seguida é uma flauta. E aí em cada um deles a gente consegue tá programando, digamos assim, pra tocar uma sequência de notas musicais. Aí a gente cria a nossa melodia. Então, por exemplo assim, se eu começar a tocar aqui, essa nota aqui, essa daqui, essa daqui. Aí na parte de baixo eu toco essa e essa. Depois essa daqui e essa daqui. Aí depois eu não toco mais nada. Depois eu espero e toco mais aqui. Ou eu toco essas duas a mais um tempo. E aqui. Isso com a flauta. Agora se eu quiser fazer algo parecido com o... Nossa, não consegui pro piano. Então é o piano. Ah, porque tem um outro jogador do piano. Entendi. Com o tambor eu posso escolher também pra fazer um somzinho em determinados momentos. Depois com o baixo. Fazer qualquer coisa aqui só pra mostrar pra vocês. E agora deixa eu aumentar então o som do Sky. Aí a gente vai conseguir ver melhor. Nossa, é muito barulhento. Aí o sequencedor fica tocando essa sequência de notas musicais nesses tempos aí. Eu só acho que talvez a gente poderia conseguir ajustar a velocidade com que toca cada uma das linhas. Mas pra quem entende de música e gosta de música. Eu acho que vai dar pra fazer algo bem legal e diferente. Mas é isso pessoal. Essas são as informações que a gente tem até o momento sobre o evento Dias de Músicas. Espero que vocês tenham gostado galera. Muito obrigado pelo carinho. Deixa aquele like, aquele comentário. A gente se vê no próximo vídeo ou live. Um beijo, um forte abraço e tchau tchau. Tchau.